Olá a todo mundo, João Varela aqui para mais um BancaTuber, essa série de vídeos da Banca Tatuí com indicações de publicações independentes disponíveis em bancatatui.com.br ou aqui nesta banca em Santa Cecília, São Paulo, São Paulo. No mundo super polarizado em que estamos, Brasil e planeta Terra em geral, imagina resolver tudo na base do futebol. Bom, o livro A Divina Jogada, com textos do José Santos e ilustrações do Luar Guazelli, tenta resolver o conflito mais antigo e mais polarizado da história da humanidade. Estou falando do conflito entre céu e inferno, tá? Então, muito importante aí de se ver como eles estão resolvendo uma coisa que é muito mais antiga aí da nossa religiosidade e mitologia. Esse livrão de capa dura foi publicado pela editora NOS e ele é grandalhão e a mão mágica está tendo alguma dificuldade para mostrar aí para os nossos espectadores. Eu espero que dê tudo certo no final. O livro tem uma pegada infantil e vai mostrar então a final do grão campeonato entre o time do céu contra o time do inferno, né? A escalação é um show à parte, né? Tem o Minotauro, Davi, Noé, Caim, São Francisco de Assis, entre outros craques absolutos, né? Vai lembrar um pouco a esquete do futebol dos filósofos do Monty Python. Para quem não conhece, vale pesquisar e conhecer essa esquete do grupo britânico de humor Monty Python. E as as dois skippers come together to shake hands, we're ready for the start of this very exciting final. The referee, Mr. Confucius, checks his sound. Noé! And... They're off! Nietzsche e Hegel there. Carl Jasper's number seven on the outside. Bittgenstein there, with him. There's Beckenbauer. Schelling's in there. Heidegger covering. Schopenhauer. And now it's the Greeks, Epicurus. Platinus number six. Aristotle. Empidocles of Acaigus, and Democratus with him. There's Archimedes. Socrates. There he is, Socrates. Bom, assim como a obra do século XIV que inspira a Divina Jogada, que é a Divina Comédia do poeta italiano Dante Alighieri, o Santos criou a estrutura de texto do Divina Jogada em forma de tercetos, ou seja, estrofes com três versos e todos escritos em decasílabas, ou seja, versos com onze sílabas poéticas. A rima vai ficar sempre no primeiro verso, na última sílaba do primeiro verso, com a última sílaba do terceiro verso. Para mostrar um pouquinho como é que funciona essa dinâmica, eu vou ler um trechinho aqui, mão mágica, por favor. Muito obrigado. Vou ler aqui um trechinho que eu achei bem legal e é só questão de achar aqui. Segundinho. Aqui, pronto. E já mostra alguns craques aqui nas equipes, veja só. Abel, o prob... o prob não existe, né? Vamos de novo. Abel, o pobre irmão de um tal Caim, o grande imperador Justiniano e um ponta bem veloz, o Serafim. No purgatório, são muitos veteranos. Com a bola a correr de pé em pé, ali o time azul é soberano. A ianguera da carrinha e noé. Esse bandido é o rei do golpe baixo. De suas meias sai um mortal chulé. E por aí vai. Eu sinto que essa questão das rimas e de uma métrica bem estabelecida, que... E aí cada um dá a velocidade que bem deseja a leitura. É um prato cheio para pais que querem ler para os seus filhos, né? Eu não sou pai, mas eu imagino que seja muito gostoso de fazer a sua própria musicalidade na hora de ler para o seu pequeno ou pequena, né? Bom, e falando um pouquinho das ilustrações, o Guazelli fez os desenhos com base em Aguada de Nanquim. A cor acabou se transformando em um elemento narrativo muito importante, porque vai delimitar as fronteiras entre inferno, purgatório e céu. Então a cor vai ficar bem marcada nessas três partes aí, celestiais, né? Por fim, o livro tem no final um apêndice que vai trazer mais informações sobre os personagens retratados. Esse apêndice não deixa um bom humor de lado. Vai ter uma boa mistura com o futebol, por mais que o futebol não tivesse sido inventado aí na época que o A Divina Comédia foi originalmente publicado. A gente está falando aí do século XIV. Tá legal? Então, para resolver conflitos grandes, enormes, gigantescos na base do futebol, A Divina Jogada é a dica do Bancatuber dessa semana. Até a semana que vem. Tchau, fui!